No rosto do pai e nas costas da mãe ainda estão as marcas do estilhaço. O carro em que eles estavam com o filho Hermes Júnior de Oliveira, de 26 anos, foi baleado por policiais penais. Hermes morreu nos braços dos pais. Um bom amigo, um filho maravilhoso, um filho exemplar, um marido exemplar, um pai maravilhoso. Eram oito e meia da noite quando a família passava de carro por essa estrada que fica próxima ao presídio de Aparecida de Goiânia. De acordo com eles, dentro do veículo estava um Hermes filho na direção, um colega da família do banco do passageiro, o pai e a mãe do Hermes sentados no banco de trás. Eles contam que de repente um carro chegou onde estavam esses policiais e que esses policiais teriam dado ordem de parada. O Hermes, sem entender, sem perceber o que estaria acontecendo, muito assustado, não parou e foi aí que os policiais começaram a atirar. O primeiro tiro, de acordo com o pai da vítima, veio da parte de trás do veículo, atingiu a cabeça do Hermes filho, o motorista, e nessa hora ele perdeu o controle da direção, ficou desorientado, o carro rodou e parou. Quando o carro parou, esses policiais teriam ido embora. Não ficaram ali para prestar socorro, para tentar identificar se realmente se tratava de criminosos ou de pessoas do bem. O pai, desesperado, pegou a direção do veículo, colocou o filho no banco do passageiro e ainda conseguiu levá-lo, mesmo baleado, até o cais da chacra do governador. Mas chegando lá, percebeu que o filho já tinha morrido. Não deram socorro, teve omissão de socorro, eles tiveram omissão de socorro, porque eu acho que eles deveriam ter ido lá, eles foram embora. Eles atiraram e foram embora? Foram embora. E nós gritando, pedindo socorro, eu pus meu filho no banco do passageiro atrás e saí correndo com o carro dele e chegamos no cais, o nosso filho, que a nossa joia preciosa estava sem vida. Verônica, mãe de Hermes, mostra as roupas que usava no momento em que o filho morreu. Enquanto os bandidos aí soltos, tudo, e tirar a vida de um ser humano, trabalhador, eu tendo o carro dele, até uma cesta básica que eu tinha propósito dele com Deus, de oração, de tudo, para poder fazer doação. Estava esperando Deus tocar no meu coração, a pessoa certa para dar a cesta. Encontrei, fui ele, comprei, a gente leva meu pai e vou entregar para ele ali. Por meio de nota, a diretoria-geral de administração penitenciária disse que durante a noite, criminosos tentaram jogar drogas para dentro do presídio, utilizando um drone. Quando o veículo dos criminosos foi identificado pelos policiais penais, esses criminosos atiraram contra os policiais. Foi aí então que esses policiais decidiram ir atrás dos criminosos. Por uma coincidência, o carro utilizado por estes homens era idêntico ao carro da família. Por isso, os policiais decidiram atirar. Os policiais envolvidos já prestaram depoimento na delegacia e um procedimento interno foi aberto para apurar o caso. Hermes, filho, era casado e tinha uma filha de 11 meses. A família fazia planos para o aniversário da menina em dezembro. Estava tudo programado para o aniversário da minha neta, que é dia 15 agora do mês que vem. Filha dele? Filha dele. Foi tudo por água abaixo. Um cara desse tirou a felicidade de todos nós. Ele matou, não foi só uma vida. Ele matou a vida da família inteira, dos parentes todos. O pai de Hermes trabalhou como caminhoneiro a vida toda. Passava dias longe de casa. E sempre que voltava, fazia questão de matar a saudade do casal de filhos. Os carros e caminhões de brinquedo que ele guarda com carinho foram presentes de Hermes. Esse caminhão aqui foi meu filho que me deu, que foi morar com Deus, porque ele sabe que eu gosto. O senhor caminhoneira a vida inteira passava muito tempo longe de casa. Quando chegava, como é que era? Quando chegava era o maior fardo. Papai, vamos sair, vamos passear, vamos no mercado, vamos fazer churrasco, aquela coisa gostosa. Coisa mais maravilhosa da minha vida. O senhor se jogava em cima desses meninos também? Abraçava, beijava? Curtia, o máximo que podia. Tinha vezes que eu vinha em casa e ficava cinco dias. Ficava 30 dias, 60 dias fora de casa. Ficava cinco dias em casa. E voltava e minha esposa era que era pai e mãe deles. E a criação, o senhor estava me falando com o seu filho, era essa de beijo, de abraço? Beijo, abraço, carinho. Vou sentir falta. Muita falta. Muita falta. Tem minha filha para me poder beijar, mas não vai faltar ele. Tem minha neta, mas não vai cobrir. Não vai preencher a vaga dele. O meu coração vai ficar um buraquinho. Mas ele está aqui dentro desse buraquinho que está faltando. O meu coração vai ficar um buraquinho que está faltando. O meu coração vai ficar um buraquinho que está faltando. O meu coração vai ficar um buraquinho. O meu coração vai ficar um buraquinho que está faltando.